A CIDADE NO BRASIL Tu disseste que era assim um santo, baby Não eras esse homem que dizeste Mas o Senhor no teu ouvido, pois há perdão Eu te disse que te amava e estou sem ilusão Fui chamada boca por dançar-te a razão Mas não me importei, me dediquei a teu coração E do resto do mundo eu não quis saber Viste o meu mundo e tudo o fiz para ver Em que fosse um sorriso em ti já estava bom Meu telefone e e-mail, tu tinhas o PIN Tem-te motivos para confiar-te em mim Mas nada disso foi suficiente para ti Tu agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero saber do teu amor Agora não me toca Não quero saber se faço bem Não quero saber se faço mal Para mim és o vilão Tu disseste que eras inocente, baby Não eras esse homem que dizeste ser Mas o ciúme no teu ouvido, pois há perdão Eu te disse que te amava e estou sem ilusão Fui chamada boca por dançar-te a canção Mas não me importei, me dediquei a teu coração E do resto do mundo eu não quis saber Viste o meu mundo e tudo o fiz para ver Em que fosse um sorriso em ti já estava bom Meu telefone e e-mail, tu tinhas o PIN Nem tem-te motivos para confiar-te em mim Mas nada disso foi suficiente para ti Tu agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero saber do teu amor Tu agora não me toca Não quero saber se faço bem Não quero saber se faço mal Para mim é-te um vilão Não quero saber se faço mal Não quero saber de beijos Não quero saber de braços Não quero saber do teu amor Tu agora não me toca Não quero saber se faço mal Não quero saber se faço mal Para mim é-te um vilão Não me toca Obrigada